Olá, eu me chamo Maria Helena, sou chefe do Banco de Leite aqui do Hospital Regional de Santa Maria e eu vim falar um pouquinho sobre a importância do leite humano, da doação do leite humano. O nosso hospital aqui é referência em partos de alto risco, nós temos muitos bebês prematuros, de baixo peso e que por muitas vezes as mães não conseguem extrair um volume de leite adequado para você beber ali nas primeiras horas de vida e elas contam com o apoio do nosso banco de leite. Os nossos estoques, não só aqui no Hospital Santa Maria como na rede, precisam da ajuda de vocês, das doadoras. Então eu gostaria de pedir a você que tenha em mente excedente, que você procure o Amamenta Brasília através do site, ou do Instagram, ou pelo telefone no número 160, opção número 4, para se informar sobre os nossos blocos de leite, a nossa rede, os nossos endereços, como você pode fazer o cadastro, como nós podemos ir até a sua casa buscar o leite. O Corpo de Bombeiro Militar hoje é o nosso parceiro e nós precisamos muito da doação do leite. O leite humano é muito importante para o desenvolvimento, no crescimento do bebê, tem anticorpos, imunoglobulinas, fatobífido, que estimula o intestino. Então o leite humano tem inúmeros benefícios. Então nós contamos com vocês, com as doações, procurem a rede Amamenta Brasília, ou o número 160, opção número 4, entre em contato com os nossos bancos de leite. Aqui no Hospital Santa Maria nós vamos ficar muito felizes com as doações. Nós temos inúmeros bebês que estão precisando desse leite. Obrigada. 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 Obrigada.